Fala aí pessoal, aqui é o Venextra e me trazendo mais um vídeo aqui no canal Dessa vídeo eu vou começar com uma notícia muito bacana Que eu recebi três super hiper megas placas do YouTube, mano E daqui a pouco nós vamos pro escritório e eu vou fazer esse unboxing Se eu quero ver o que tem dentro dessas três caixas misteriosas que o YouTube me mandou São caixas gigantes Tô aqui com a minha princesa, a minha namorada Duda Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo bom, e com você? Tudo ótimo Tá aqui galera, o Leitão e o Davizinho, meu sobrinho Fala assim Davi, gordofil? Gordofil Sai fora, Ravengar Vai puxando o Leitão Sai fora, Ravengar Ravengar Cintura de coxinha Leitão Davi tá te puxando, velho Vai com ele, vai com elezinho Davi não aguenta o Leitão, velho Ele não aguenta, é muito pesado Vai Davi, corre com ele, corre Vai passear com o Leitão Ravengar, volta Ravengar Ravengarzinho Mas tu vai com o Leitão Ele vai lá pro garagem, galera Bom, enfim, a nossa placa tá lá no escritório Nós vamos pra lá voando Porque a gente é bolado E eu só queria sanar as dúvidas do pessoal todo E todo dia a galera pergunta Viveno, onde você tá? Você tá em Portugal, Viveno? Você tá no Brasil? Você tá aonde? Galera, eu tô Voltei pro Brasil Eu estou em Teresópolis Teresópolis é uma cidade serrana Como vocês tão vendo Tá aqui, chegou outra Ali, ali Sai fora, farrusco Sai fora, farrusco Olha ali, ali Ai meu Deus Vai Davizinho Muta no Leitão E sai andando de cavalinho com o Leitão Junto com o farrusco do lado Que medo, Davi Eu sou lindo Manda um beijo ali Manda um beijo pra cara Davi, manda um beijinho Fala assim Pote de esterco Pote de esterco Pote de esterco Pote de esterco Maldito, cabeçudo Pote de esterco Eu sou lindo Eu sou lindo Eu sou lindo do meu tio Eu sou lindo Ele tá Gordofil 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 Ah meu Deus Que moleque mais bonitinho Tá brincando os cachorrinhos ali Enfim, como eu tava falando Eu estou aqui em Teresópolis Na cidade serrana do Rio de Janeiro Que é a cidade Quando eu sempre morei Eu morei em Portugal Pra quem não sabe Durante treze anos E voltei pra Portugal agora Em dois mil e dezessete Fiquei lá seis meses E agora eu voltei Aqui pro Brasil novamente Mas futuramente Nós vamos voltar novamente Pra Portugal Que é um país que eu amo É a minha segunda nação Cara, eu vivi lá treze anos Tive muitas coisas lá Muitos amigos Fomos que tem muita coisa Em Portugal Tudo, o início de tudo Galera Do canal De tudo, mano Foi lá em Portugal Aqui no Brasil A gente tem a nossa família E tem nossos amigos Mas em Portugal Tem muitas lembranças boas também De tudo que nós vivemos Do que passamos lá Do início do canal, mano Vênus Aventureiros Começou em Portugal A era do futuro, mano Eu tava em Portugal Tem muita história Muita coisa boa Muita recordação Sobre Portugal E é claro Eu ainda pretendo Voltar a Portugal Esse ano Vou ver se consigo Organizar tudo Pra que isso seja possível Aquele menininho bonitinho Que tá ali Ele é meu sobrinho O nome dele é Davi E todos os dias O malditinho tá lá na minha live Falando Gordofil Gordofil Pra quem não sabe Quem é gordofil É o Mafio Tá ligado Só que o Mafio Parece eu Pesa assim 300 quilos Eu chamo ele Vai falar de Mafio Quando eu quero zoar Eu chamo ele de gordofil Aí o Davizinho escutou E fica chamando ele de gordofil Fala assim Feio e burro Feio e burro Feio e burro Feio e burro Gordofil Eu sou lindo Sou lindo Pote de esterco Agora dá um beijo no tio Dá um beijo no tio Fala assim Te amo Te amo Um abraço Molequinho bonito Muito Eu sou igual meu tio Gosto Davizinho ele é muito esperto Galera Ele fica jogando também no celular Ele não pode ver um celular Que ele já entra no Youtube Bichinho é biciado Quer ver? Galera Davi tem só dois aninhos Fala Eu só tenho dois anos Dois anos Vai no Youtube aqui Pessoal vem então Toma Youtube Esse aqui é o Analitica Esse aí Muito bem Galera Continuando aqui Mais um vídeo Da série Vênus Aventureiros Agora trocou outro Agora tio Vênus Andando de carrinho Caraca velho Que é o bichão mesmo Deixa eu ver Qual o outro Gosta desse carrinho Que legal Vênus Aventureiros 1 Galera Acho que eu tô vendo aqui Que emoção Tu é fenomenal moleque Tu é fenomenal velho Fala assim Eu sou fenomenal Fenomenal Tenho a camisa do Batman Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Ai cachorro Cachorro? Ai cachorro Tá querendo vir no seu time? Olha lá Cachorrinho tem Olha lá tia Duda Lá embaixo Falou ai tia Duda Galera Agora nós vamos todos juntos Lá pro escritório Que eu vou abrir Essas três caixas Que o YouTube mandou Tu gosta de celular? Esse aqui não Esse aqui é o S9 Esse é o Galaxy S9 Não pode deixar celular com ele nunca gente Só fica vendo vídeo no YouTube Só fica vendo vídeo no YouTube o dia inteiro Fala assim Eu sou inteligente É Inteligente É Quem é esse bicho aqui A tua camisa? É quem? É o Super Homem? O Batman É o Batman É o Batman O que eu vou te dar uma do Venom Tá ligado? Venom É o Venom Fala assim Tio Venom Tio Venom Ah meu tio é o Venom Que moleque bonito E esperto mano E já estamos aqui no escritório Pessoal E o YouTube mandou Não só uma E nem duas E sim três Caixas gigantescamente Gigante Que eu vou ter a honra De abrir aqui agora com vocês Que eu quero ver o que é isso Três placas Eu já tenho minha placa aqui De um milhão de inscritos mano Olha só Um milhão de inscritos Venom A placa é do meu tamanho Quase Olha só Ganda placa do meu tamanho Que agora as placas são pequenininhas Essas aqui são as primeiras placas Que saíram Coisa linda mano Coisa linda Meu botão de ouro Ganda botão de ouro Galera Vamos abrir essas três caixas aqui Agora Vamos ver o que que tem aqui dentro Tô ansioso Tô ansioso Então aqui as três placas Eu vou abrir elas Todas elas rapidamente Rápido assim galera Cortando o seu plástico Que eu sou bolado Pessoal Já estão as três caixas em posição de serem abertas Vamos ver o que é isso mano Ok Uma esponjazinha Youtube Você acaba de realizar um feito Que muitos poucos conseguiram Cem mil inscritos Do canal Venoninho Extreme Galera O Venoninho Extreme Tem seis anos de canal Tem cinco anos de canal E finalmente hoje Recebi a minha placa De cem mil inscritos E o Venoninho Extreme Tem quinhentos mil inscritos mano Caraca Eu não acredito que isso aconteceu mano Depois de cinco anos de canal Recebi a placa do Venoninho Extreme Mano Não é a placa de um milhão Mas é uma placa muito bonita Nós temos que arrumar o lugar De colocar elas por aqui mano Tirar aquela do Youtube E colocar ela por aqui assim Essa aqui é do Venon Extreme O meu canal principal galera Eu tenho sete anos de canal E nunca tinha recebido A minha placa de cem mil inscritos E agora ela chegou Chegou tudo junto Chegou do Venoninho Extreme Chegou do Venon Extreme Sete anos de canal galera Placa de cem mil inscritos Com sete anos de canal Que orgulho Que orgulho Recebeu de um milhão E não recebeu de cem mil Exatamente Recebia de um milhão mano E não tinha recebido A de cem mil Caraca Mas chegou agora Fiquei feliz Ter recebido essa placa de cem mil inscritos Aqui do Venon Extreme mano A nossa última caixa Vamos ver De quem é galera Venoninho Extreme Pera ai galera Essa aqui é Venoninho Extreme Eu li errado Essa primeira é Venon Extreme Games Amor Caraca O pessoal no vídeo Tá falando Venon sua besta Não tá escrito Venoninho Extreme Tá escrito Venon Extreme Games Essa aqui é do Venoninho Extreme mano Aê Cara Que era tanta emoção Que eu pensava que era do Venoninho Extreme Olha Mas é Venon Extreme Games Que é o meu canal mais recente Esse canal aqui Ele tem seis meses galera Mais ou menos E esse aqui Tem seis anos Seis meses Seis anos E sete anos mano Caraca Três placas Epicamente épicas Do Youtube E não se esqueça De deixar seu like aqui no vídeo Isso é muito importante E se você tava com falta Dos vídeos que eu tava vendo Deixa seu like Que eu vou ver Caraca Uma legada Com falta dos vídeos Vou gravar com mais frequência E escrevam também pessoal Onde nós podemos Colocar as nossas três placas Chegou aqui Pode ser ali do lado Daquelas placas Que nós temos ali Ou se pode ser aqui Em cima dessa placa Do Youtube Enfim Enchê nos comentários Que eu quero saber Onde vocês acham melhor Que a gente colocasse As nossas três placas Chegou aqui Pessoal Obrigado por assistir Um grande abraço Fiquem Bem